Obrigado, Paulo Ricardo, ao vivo, lá de Belém. Atenção, atenção, coloca a foto da moça. Tira. Você, marido, qual é a cor do sofá? Responda para a sua esposa agora. Mais uma vez. Qual é a cor do sofá? E ela estava sentada, ué? Não, teve marido agora que perguntou. E ela estava sentada, ué? Mostra o sofá agora. O sofá. Marrom, rapaz. Marrom. Não preste atenção nos detalhes. Tá bom, filho?